Quem me dera Que o amanhecer Te trouxesse sorrindo Quantas flores iriam nascer Perfumando amanhã Quem me dera Que a primavera chegasse mais cedo Esse medo de viver sozinho Ia se acabar Quem me dera Quantas coisas ficaram perdidas no tempo Esperando Um momento Feliz de acordar E ao meu lado te ver Quem me dera Quem me dera Outra noite passou E você não voltou Quem me dera Quantas coisas ficaram perdidas no tempo Esperando Esperando Um momento Feliz De acordar E ao meu lado E ao meu lado te ver Quem me dera A voltar A viver A voltar Quem me dera A deixar De sofrer E ao meu lado te ver Mas é dia Outra noite passou E você não voltou E aí A voltar A voltar A voltar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto